E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo eu trago a vocês o vídeo pra gente falar sobre eFootball 2023. Dessa vez, cara, vamos falar sobre Master League no jogo, né, rapaziada? Já faz um tempo que saiu essas informações, muitos já podem ter visto até, né, cara? Só que durante essa semana eu tirei uma folga, tá ligado? Eu dei uma viajada, então não fiquei à disposição de trazer vídeos com a mesma frequência, tá, rapaziada? Então hoje voltamos à programação normal e eu acho importante trazer esse vídeo pra vocês, porque tem gente que não viu ou tem gente que até é preza pela minha opinião, tá, rapaziada? Assim como eu vou passar pra vocês as novidades, vou falar e comentar um pouquinho sobre ela, sobre cada uma delas, né, cara? O vídeo também vai ser curto, tá, rapaziada? Quem desde o começo do vídeo puder deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, vamos falar sobre a Master League, que é uma das novidades mais inspiradas por todos os fãs de Football 2023, né, cara? Desde lá do pés a galera tá ansiosa, está esperançosa pra recebermos a Master League, enfim, tivemos informações e novidades sobre ela. Então, cara, descreve aí no canal também pra não perder nenhuma novidade do que vai sair sobre a Master League, sobre os próximos conteúdos de fútbol e também sobre o IFC 24, fechou? Então vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre isso, como eu já mencionei pra vocês, já tem uns 4 dias, basicamente, que essas informações vieram à tona, até alguns canais já trouxeram para o YouTube, só que eu não tinha falado nada sobre o assunto. Acho de extrema importância, cara, porque o tempo que a gente tá esperando pra sair a Master League, cara, e sair informações e eu simplesmente não trazer pra vocês, mesmo que seja com uma ou duas semanas de atraso, cara, não pode, né, rapaziada? Lembrando que essas informações foram liberadas oficialmente pelo Renan Galvani, tá, cara? E são rumores até o momento, tá, galera? Então, rumores, ainda não temos novidades em si confirmadas sobre a Master League, porque muito pouco a Konami fala sobre esse assunto, né, cara? Parece que a Konami quer mais esconder que a Master League já existiu algum dia do que criar algum hype acerca dela. Mas sim, aparentemente saiu informações e, como eu já falei pra vocês, a Master League vai sair. Mano, apesar de eles não falarem muito sobre o assunto, teremos sem Master League, e o bom é que tivemos essas informações, eu diria que rumores, né, cara? Mas vamos comentar sobre cada uma delas. A primeira coisa que podemos mencionar, tá, rapaziada? É que caso vocês pagam uma vez, ela deverá sim ter atualização de temporada sempre e uma grande atualização por ano. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a Master League, é claro que vai ser paga como todo mundo já sabia, né, cara? Todo mundo já sabia que a Master League seria paga, isso não é novidade pra ninguém. Porém, tinha aquela dúvida. Se vocês teriam que pagar, é claro que ainda tem o valor a ser pago, né, cara? Já que será pago apenas uma vez, pode ser um valor um pouco mais alto, né, cara? Isso teremos que ver quando se aproximar um pouco mais da data. Mas sim, a gente também pensava na possibilidade de ser pago uma vez, como será, ou também da gente pagar para receber o modo e ter que comprar as atualizações separadamente, né, cara? Porque, é claro, o jogo será contínuo, como vocês sabem. Então, todo ano, sim, devemos ter atualizações da Master League. Mas, aparentemente, só será necessário comprar uma vez e vamos supor que o eFootball dure 3, 4, 5 anos, o tempo que durar, né, cara? Todas essas atualizações, caso você já tenha comprado a Master League, você receberá tudo gratuitamente. E isso eu acho muito legal, tá, rapaziada? Muito legal. Mas isso se deve para um motivo que eu já vou falar para vocês daqui a pouco, tá, cara? Porque vocês podem pensar, ah, quando a gente está boazinha, não está mais priorizando tanto assim o dinheiro, né, cara? Não está priorizando tanto assim o dinheiro, né, cara? Não está priorizando tanto assim o dinheiro. Calma, rapaziada, calma. Que a segunda novidade vem agora, para a gente comentar um pouquinho sobre ela. É claro, só mencionar para vocês a novidade anterior sobre valores. É claro que tivemos uma novidade e o rumor sendo disponibilizado que será pago apenas uma vez. Agora, o valor, cara, eu realmente não posso nem chutar para vocês o valor que eu acho que deve ser cobrado pela Konami. Eu acho que deve ser um valor um pouco alto, né, cara? Pelo hype que eles estão fazendo, pelo tempo que eles estão demorando para disponibilizar esse modo. Cara, eu acho que isso vai ser um valor próximo de um jogo novo, tá, rapaziada? Mas vamos esperar para ver, né, cara? Já que todos os outros pontos do jogo são gratuitos. Bom, parte 2, temos aqui a segunda novidade que micro transações dentro do modo. E esse é o motivo pelo qual eu acho, sim, que será, que já irá justificar o jogo ser pago apenas uma vez. Porque terá micro transações dentro dele, né, rapaziada? Agora, eu não sei como é que a Konami vai trabalhar com essas micro transações, mas não poderia faltar, né, cara? Se tratando de Konami, não pode faltar aquelas chamadas micro transações. Sim, ou seja, vocês terão que comprar coisas dentro do modo também, assim como já funciona no Dream Team também, rapaziada. Só que eu não sei como é que eles vão trabalhar isso em um modo offline. Ou seja, em um modo offline vocês têm que gastar dinheiro real. Não sei como é que eles vão, é, estão planejando trabalhar e utilizar essas micro transações, mas aparentemente, pelo que eu vi, terá micro transações interligadas com outros setores do jogo, não só dentro da Master League. Sim, ou seja, basicamente todo o jogo será trabalhado de forma de micro transações. Vamos ver o que a Konami vai estar planejando, é, trabalhar com isso. É, se eles liberassem pelo menos uma Master League Online, já seria bem mais interessante eles incluírem a tal micro transação, que é algo, cara, que a gente sonha, que não tem desde o PES 2013, que é bem legal ver de volta. Mas se for realmente a Master League Offline, não sei como é que eles iriam incluir essa micro transação dentro do jogo, né, cara? Vamos aguardar pra ver como é que a Konami planeja colocar tudo isso. A outra novidade que temos é que a Master League será uma continuação do PES 2021 com novas cenas incluídas e também postas que agora sim vão impactar alguma coisa, né, cara? Sim, como vocês estão vendo, continuação é a mesma pegada, tá, rapaziada? Não existe nenhum modo completamente novo. Como já é dito aí, será tipo uma continuação. Será pego o PES 2021, a mesma coisa que foi feita da Master League do PES 2021, e serão algumas coisas novas introduzidas e inseridas, como as novas cenas que eu mencionei pra vocês, e talvez que agora sim eles vão dar um foco maior nas entrevistas, né, cara? Porque como vocês sabem, as entrevistas só veio pra causar um hype no PES 2020 com aquelas cenas do... Mano, vocês lá na entrevista, vocês cumprimentando os jogadores, mas cara, são simplesmente cutscenes genéricas que não interferem em nada no jogo, ou seja, vocês só dão entrevistas quando vai começar uma temporada, quando vai ter um clássico, e cara, simplesmente não faz diferença nenhuma na moral do time, não faz diferença nenhuma em nada, tá ligado? É só pra realmente falar que tem, mas parece que dessa vez agora, eles vão manter a mesma pegada do PES 2021, só que essas respostas, que eu acredito que não serão apenas nas entrevistas, mas também com o presidente da equipe, com o seu auxiliar, com até os próprios jogadores, vão fazer essa maior diferença dentro do time, tá rapaziada? Como já é o FIFA há muito tempo, não é de hoje, né cara? No FIFA sim, vocês têm respostas nas entrevistas, no chat com os jogadores, só que lá sim, diferentemente do PES, lá sim faz grande diferença na sua moral que você tem com a diretoria, com os próprios jogadores e até com a própria torcida, né cara? Espero que o programa traga isso, mas cara, na moral, traga muitas novidades em relação ao que foi o PES 2021, porque cara, eu particularmente jogo desde o PES 2020, até hoje eu jogo Master League de vez em quando, imagina você receber no eFootball, teria que comprar e ser a mesma coisa, cara, ninguém merece, né cara? A galera já tá de saco cheio, principalmente pela demora que eles estão para colocar esse modo dentro do eFootball, a galera tá tendo que jogar lá do PES 2021 ainda, até hoje, né cara? Imagina só vocês receberem no eFootball depois de esperar 3 anos e ser a mesma coisa, não dá, né Konami? A quarta novidade é que a previsão da saída da Master League, rapaz, é para outubro ou novembro, né mano? Outubro ou novembro deverá sim estar sendo disponibilizado, é claro que essa data sempre muda, sempre adiada e cara, se a gente falasse pra vocês lá quando o jogo saiu em setembro de 2021, né cara? Que o jogo, que a Master League só sairia 2 anos depois, cara, eu tenho certeza que muitos ficariam completamente irados, né cara? Porque cara, imagine, vocês receberem a Master League, não, vocês receberem o jogo vazio praticamente, né cara? E pô, a gente esperava que no máximo fosse demorar 6 meses pra sair na Master League naquela época, né mano? Imagine se eu falasse pra vocês lá, botasse lá no passado e falasse, bom, vai demorar 2 anos pra sair na Master League, é um absurdo, né cara? Mas aparentemente é essa a data mais provável que temos pra ser disponibilizada, eu creio pra vocês, posso, não sei, não vou botar minha mão no foco, é claro, porque quando se trata de Konami, mas eu posso garantir pra vocês que eu acho que desse ano não passa, tá rapaziada? Acho que desse ano não vai passar, desse ano, pelo menos a Master League deve chegar sim. Cara, estamos em fevereiro ainda, se a Konami não colocar a Master League nesse ano, mano, eles estão assinando o tratado de incompetentes, né cara? Então não pode passar de 2023 a chegada da Master League e de outros modos também, né cara? Só que como esse vídeo é exclusivamente sobre a Master League, só estou mencionando ela. E a última coisa que eu editou completo era microtransações com a Master League, né rapaziada? Isso também é outro ponto que eu quero ver muito como é que eles vão colocar, porque não é algo que a gente está acostumado, né cara, ver microtransações. Dentro do LinkedIn a gente já imaginava como seriam essas microtransações, inclusive eu já tinha até mencionado pra vocês, porque Days My Club funciona de uma forma bem parecida. Agora eu quero muito ver como é que vai funcionar dentro do modo editor e também dentro da Master League essas microtransações. É claro que o nome não perde tempo, vocês estão vendo, né rapaziada? Infelizmente o nome é assim. Pra novidades no modo, vocês estão vendo que eles estão falando que vai ser a mesma coisa que o Brasil emitiu praticamente. Pelo menos continuação, né cara? Mas pra microtransações eles, cara, queimam até o último neurônio pra pensar em forma de colocar microtransação dentro do jogo, né mano? Mas novidades pro modo em si que é bom, nada, né cara? Isso teremos que ver mais pra frente. Mas essa novidade de que vai ser continuação do PES 2021, isso me preocupou demais, né cara? Agora microtransação e tals, compra quem quer, né rapaziada? Compra quem quer. Se vocês puderem jogar da mesma forma que eu jogava no PES 2021, sem precisar gastar dinheiro, pra mim tá valendo, né cara? Agora se for obrigado gastar dinheiro pra vocês poderem ter acesso a um determinado conteúdo, pra mim eu já sou contra, né cara? Já sou contra. Mas se for algo opcional, ah, gastar quem quer e quem também não gastar, vai se divertir da mesma forma, pra mim é válido, né rapaziada? Só o que me preocupou mesmo de todas essas novidades, foi sim o fato de ver que será sim continuação do PES 2021. Porque a gente, cara, a gente tem todas aquelas informações que sim, será um novo nome, será um novo jogo, né cara? Então, mano, a gente nunca imaginaria que seria a mesma coisa, a mesma pegada do PES 2021, né cara? E mano, estamos jogando praticamente 2, 3 anos. Então ninguém merece, né rapaziada? Mais uma vez, por mais um ano, jogar a mesma Master League. Mas vamos esperar pra ver, né, como vai ser disponibilizado e trabalhado por eles. Agora por aqui, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal pra não perder mais nada. Até a próxima e falou!